Mulheres que têm filhos assistidos no Centro Educacional São Francisco de Assis estão participando de um curso de decoração em caixa de MDF. A parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac Caxias e o Centro está assistindo 20 mulheres. Terminamos nossa semana franciscana e tinha um gesto concreto. E esse curso, essa oficina, veio assim como esse gesto concreto de estar ensinando essas mulheres a decorar caixas em MDF e estar aí também ganhando seu dinheiro, aumentando a sua renda e a sua autoestima também. O curso faz parte do eixo Produção, Cultura e Design da Educação Profissional e Continuada dos Programas Sociais do Senac. Com a duração de uma semana, o curso tem 20 horas a serem ministradas e nas aulas, as mulheres estão aprendendo a gerar renda de uma forma diferente, valorizando o meio ambiente. O curso também integra um gesto concreto da Semana Franciscana, encerrada na semana passada. O que é repassado para as alunas é que elas deem continuidade ao sair daqui, né? Inclusive, tem alunas que já compraram material e já estão colocando em prática o que já foi ensinado até agora, né? E está sendo maravilhoso a gente ver que as alunas estão gostando muito, estão muito satisfeitas com o resultado. Para as alunas, o momento é de aprendizado e de construção de oportunidades de geração de renda. A gente que está vivendo esse momento difícil, né? Que é de pandemia. E às vezes a gente só em casa, se preocupa e tal. E com o surgimento desse curso, abriu a oportunidade para a gente aprender. E isso era também como uma fonte de renda. Então, surgiu essa oportunidade de aprender essas caixinhas decoradas, que eu tinha muita vontade. E também é uma renda extra, tá entendendo? A gente trabalha num setor, numa área, mas o artesanato vem para agregar, para aumentar mais a sua renda, a minha renda, a renda de outras que estão fazendo e que pretendem fazer mais na frente. Que é cada peça linda. Você pode fazer para a gente mesmo, né? Para guardar algumas coisinhas. Também pode fazer para a festa de aniversário. Essas coisas assim, né? Como lembrança. A caixa de MDF, ela é um item que encontra, vem do ano todo. Batizado, aniversário, casamento. Então, é muito importante esse curso para elas. Que elas estão, assim, num mercado, trabalhando com item que está em alta no mercado no momento.